Case-se comigo Antes que amanheça Antes que não pareça tão bom pedido Antes que eu padeça Case comigo Quero dizer pra sempre Que eu te mereço Que eu me pareço Com o seu estilo E existe um forte pressentimento Dizendo Que eu sem você é como você Sem mim Antes que amanheça Que seja sem fim Antes que eu acorde Seja um pouco mais assim Meu príncipe Case-se comigo Antes que amanheça Antes que não me pareça Não me pareça